Longos dias e belas noites, meus consagrados, tudo na paz? Hoje trago a vocês uma lista com vários jogos de corrida incríveis e extremamente leves, e com certeza todos esses jogos vão rodar de boa no seu PC. E é isso aí, sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Pra começar o vídeo, eu vou falar de Colin McRae Dirt. Esse é o sexto jogo da franquia Colin McRae, e só pra você ter uma ideia, ele foi lançado lá em 2007 para o Playstation 3, Xbox e também para o computador. E em todas as plataformas que ele foi lançado, o jogo já chegou vendendo muito e fazendo sucesso enorme. No game você vai ter dois modos de jogo. Vai ter o modo campeonato, em que você vai participar de diversas corridas baseadas em tempo, e também o modo carreira, em que você vai correr por diversos mapas, e à medida que você for ganhando, você vai poder comprar novos carros, vai poder personalizar seu veículo e por aí vai. E apesar desse ser um jogo muito leve, ele é meio antigo, já que ele foi lançado lá em 2007, né? E é justamente por isso que vale muito a pena jogar esse game, porque ele é muito leve e vai rodar em praticamente qualquer computador. Você com certeza já ouviu falar na Hot Wheels, né? Seja vendo o desenho que passava na televisão, ou brincando com o carrinho da Hot Wheels quando era criança. Mas caso você não conheça, essa é uma franquia de carrinhos de brinquedos muito famosa no mundo todo, e que teve vários desenhos animados que passavam até na televisão. E esse aqui é um jogo da Hot Wheels praticamente esquecido. Ninguém fala mais ou lembra desse jogo. E eu acho o fato desse game ser desconhecido muito estranho, porque o jogo é muito foda. No game você controla diversos carrinhos de brinquedos turnados, e você vai poder jogar por vários e vários mapas diferentes. O jogo tem uma jogabilidade que lembra muito os jogos da franquia Mario Kart, onde no meio da pista tem vários poderzinhos que você pega eles e ataca o carro da frente. Também tem poderzinho que te faz correr mais rápido e por aí vai. Esse game ele é muito, mas muito leve e roda em absolutamente qualquer computador. Pode baixar que vai rodar de boa no seu PC. E você vai se divertir bastante jogando esse jogo da Hot Wheels que é muito foda. Um dos games que marcou a infância de muita gente foi o Need for Speed Motion Wanted. Esse é um dos jogos de corrida mais bem sucedidos da franquia Need for Speed. E o motivo disso é bem simples. O jogo além de ser bem leve, ele tem uma jogabilidade simplesmente perfeita para um jogo de corrida. Você vai poder personalizar o seu carro à vontade, como por exemplo colocando nitro, mudando a cor, roda, adesivos. O seu carro é 100% personalizável em Need for Speed Motion Wanted. O jogo ele tem um modo carreira, que é o modo história. E o seu objetivo principal é se tornar o piloto mais procurado pela polícia. E para isso você vai ter que enfrentar diversas corridas com todos os pilotos que estão sendo procurados pela polícia. E à medida que você for vencendo cada um deles, você vai se tornando cada vez mais procurado pela polícia e liberando alguma determinada parte do mapa. E agora falando quanto ao mapa do jogo de Need for Speed Motion Wanted, esse mapa ele é gigante. E ele tem diversas estradas de terra, pontes, centros urbanos e etc. Você também vai ter mais de 60 carros diferentes para ir liberando e personalizando com o tempo. Enfim, esse jogo fez muito sucesso e era muito jogado na época do Playstation 2. E até hoje vale muito a pena jogar Need for Speed Motion Wanted. Como eu sou uma pessoa que vive navegando pela Steam para tentar descobrir jogos novos para mostrar aqui no canal, eu aleatoriamente encontrei o Medout 2 Big City Online. Esse é um jogo russo online e 100% gratuito. Só que o jogo ainda está em desenvolvimento, ou seja, o jogo ainda não está completo. Sempre vai ter uma atualização lançando coisa nova no game. O legal desse jogo é que ele não é só um jogo de corrida qualquer. Ele também é meio que um jogo de mundo aberto. Onde você vai poder sair com o seu carro, explorar a cidade, vai poder também atirar nas pessoas, roubar carros, como se fosse um GTA mesmo. Eu não sei se você já viu aquele modo de corrida do GTA V, onde você tem que ficar pegando os checkpoints pelo mapa até chegar na reta final. Pois então, esse jogo aqui é a mesma coisa. Ele é como se fosse um GTA V russo para PC fraco. No jogo, você vai andando pela cidade, que é um mapa de mundo aberto, e vai em diversos pontos do mapa para poder marcar a sua corrida com algum corredor. E assim que você for correndo, você vai ganhando dinheiro, roubando o seu carro e etc. E enfim, já que esse é um jogo gratuito na Steam, baixa ele aí no seu PC. Quem sabe você não acaba gostando desse GTA V russo aqui. Trackmania Nationals Forever Trackmania Nationals Forever é um jogo de corrida totalmente gratuito na Steam, e que faz parte da franquia Trackmania, que é uma franquia famosíssima de jogos de corrida. O que chama a atenção de todo mundo que joga esse game é sem dúvidas os mapas dele, em que você vai controlar diversos carros de Fórmula 1 por mais de 65 mapas diferentes. E todas as pistas desse jogo são cheias de rampas, e você sai controlando seu carro pulando de rampa em rampa em alta velocidade. O legal é que o jogo tem um modo solo para você poder jogar sozinho, e também tem um modo online, com diversos servidores que sempre tem gente jogando. Também tem um modo em que você pode construir o seu próprio mapa para poder jogar depois. Trackmania Nationals Forever tem análises muito positivas na Steam, e o motivo disso é bem óbvio, esse é um jogo muito leve, de graça e online. Se você quiser jogar ele, é só você ter uma conta na Steam. É só ir lá e baixar porque o jogo é grátis e é muito bom. Um clássico dos jogos de corrida é o Flat Out 1. O jogo sempre tenta focar o máximo possível na física, e tenta fazer todos os choques entre dois veículos sempre o mais realista possível. Esse jogo é absurdamente leve, e não importa qual seja o seu computador, esse jogo vai rodar de boa, pode ter certeza absoluta disso. E mesmo Flat Out 1 sendo um jogo muito leve, como você pode ver aí no vídeo, o gráfico dele é muito bom, e esse é um dos maiores pontos fortes do jogo. Ele é um jogo de corrida leve e com gráficos muito bons. Flat Out tem três modos de jogo. Tem o modo de corrida cronometrada, que é uma corrida com tempo pré-determinado, também tem o modo carreira, que é meio que o modo história, e também tem o modo online, que você pode jogar com até oito jogadores ao redor do mundo. Mas como esse é um jogo bem antigo, é bem difícil encontrar alguém que ainda joga online até hoje, mas os servidores estão lá online funcionando até hoje. Se você chamar seus amigos, você vai conseguir jogar online de boa. Se você tem um PC muito fraco e está procurando um jogo bem otimizado, e com gráficos bons que vão rodar no seu PC, Flat Out 1 é o jogo que você procura. Anteriormente eu falei do Need for Speed Motion Wanted, porém o jogo que eu vou falar agora é o Need for Speed Carbon. Esse jogo tem um funcionamento bem interessante e diferente. Assim que você inicia no game, a cada vitória que você for conquistando, você automaticamente vai liberando novos locais acessíveis no mapa. E o seu objetivo principal é dominar toda a cidade. E para isso você vai ter que enfrentar diversas gangues de corredores, e você também vai ter que defender a sua gangue nas corridas. E a cada vitória você vai sempre subindo mais e mais de ranking. O cenário e os mapas desse jogo são muito bem caprichados, você vai poder jogar de boa tanto pelo teclado do seu computador, ou também usando uma manete de videogame. Eu lembro que na época do Playstation 2, o Need for Speed Carbon, junto com o Need for Speed Motion Wanted, que eu já mostrei no início desse vídeo, era um dos jogos de corrida mais jogados do console. E foram esses dois jogos que fizeram essa franquia Need for Speed fazer tanto sucesso no mundo todo. Victory The Age of Racing é um jogo de corrida gratuito na Steam. Esse game, apesar de ser um jogo de corrida convencional como qualquer outro, ele tem bastante elementos de simulação, e no game você vai poder personalizar e criar desde o seu carro até a gerência do seu time de corrida. Esse jogo é 100% online, e você vai correr em pista de Fórmula 1 com diversas pessoas do mundo todo. A jogabilidade do jogo é excelente para um jogo de corrida, e os carros também tem muita personalização. Você vai poder aumentar a potência do motor, as rodas, e diversas coisas que vão influenciar no resultado final da sua corrida. E como Victory The Age of Racing, além de online é gratuito, custa nada você baixar no seu computador. Quem sabe você gosta do jogo, né? Gas Guzzlers Extreme Gas Guzzlers Extreme é um daqueles clássicos jogos de corrida de destruição, onde você vai poder tornar o seu carro com armas e etc., para poder no meio da corrida sair dando tiros e destruir os carros inimigos. O jogo tem diversos carros, mapas e armas diferentes para você poder jogar. Você vai começar no início do jogo com um carro bem lento e também bem fraco, mas à medida que você for vencendo e ganhando dinheiro, você vai evoluindo seu carro e comprando armas melhores para ele. O modo campanha desse jogo tem mais de 12 horas de duração, e a trilha sonora junto com a jogabilidade do game são impecáveis. As análises desse jogo no Steam são extremamente positivas, provando que esse aqui é um jogaço. Bom, pessoal, este foi mais um vídeo de jogos para IPC fraco aqui do canal. Se você gostou, já deixa o seu like e se inscreva aí. Toda semana tem um vídeo novo como este aqui. Até a próxima, valeu! Falou! Falou!